Ela passa, eles quebram no pescoço, ela tá causando um zum 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 O baile é dessa mina mais bela, lárabe, piu e piadipu Traz o Paulo Freio, se não desferrarei, puma diz que ela chama atenção Puma diz que ela chama atenção, puma dá uma piscadinha Puxou do bolso, mostrou o cifrão, ela forga pra caralho Olha só que bacana, olha só que bacana Tu viu quem chegou, sedutora colombiana Olha só que bacana, olha só que bacana Tu viu quem chegou, sedutora colombiana Ela passa, eles quebram no pescoço, ela tá causando um zum zum O baile é dessa mina mais bela, lárabe, piu e piadipu Traz o Paulo Freio, se não desferrarei, puma diz que ela chama atenção Puma diz que ela chama atenção, puma dá uma piscadinha Puxou do bolso, mostrou o cifrão, uma rote, ela tem área viva Pode te dar o ré de bucuiz, ela vem aqui, anda no tris Olha o queijo, a Bertombe, o queijo, ela quer rote mil e cem Olha só que bacana, olha só que bacana Tu viu quem chegou, sedutora colombiana Olha só que bacana, olha só que bacana Tu viu quem chegou, sedutora colombiana Vem cá Outro Wow Yep Yep A CIDADE NO BRASIL